Bom gente, dessa vez eu tô aqui hoje pra pedir pra vocês passarem o like Então ó galera, passa o like porque senão, mano, não tem o que fazer, velho, é um assalto Passa o like agora aí nesse exato momento e também comenta a palavra secreta que vai ser Eu passei, tá bom? Então quem comentar eu passei vai ganhar coraçãozinho no comentário Bom, ok, agora que vocês deixaram o like eu já vou aproveitar pra mandar um salve pra algumas pessoas Que me seguiu no Instagram, curtiram a última foto e comentaram que foi o Samuel Carlos, Giovana da Silva, Carol Dutra, Franciele, Evelyn Manoeli, Lisa Barcelo, Gleicinha Malvada, Gabriele Lima, Luquides, Luciana, Juan, Cauane Almeida, Yasmin, Samuel, Conceição e também pra Rafaela da Silva, tá bom? Um super beijo, muito obrigado Família, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui porque, mano, eu fiquei sabendo que o meu mundo foi atacado por meninas de biquíni, tá bom? E elas estão lá pela praia e a qualquer momento elas podem chegar aqui, galera Então o que eu tenho que fazer é nada mais nada menos que ficar preparado e construir uma super base 100% segura contra ela, velho Pra quem não viu o último vídeo aí, eu fiz uma base 100% segura contra uma vampira apaixonada, velho Exatamente, a vampira simplesmente ficou super mega hiper apaixonada em mim Então, velho, dessa vez eu espero que a menina não esteja apaixonada também de novo, tá? Quer ganhar dinheiro extra sem precisar sair de casa? Com a Binomo isso é possível A Binomo é uma plataforma de negociações online, onde nela você precisa prever a tendência que o gráfico está seguindo Se você acertar, você vai ganhar 90% do valor que foi investido E o mais legal é que você não precisa começar investindo com o dinheiro do seu bolso, tá bom? A Binomo te disponibiliza uma conta demo gratuita, onde nela você pode fazer os seus treinamentos, os seus testes Até ficar craque na plataforma Quando você sentir que está pronto, já pode começar a investir de verdade e ganhar muito dinheiro E galera, do dia 1 de dezembro até o dia 15 de janeiro vai rolar uma maratona Binomo O trader que fizer o maior número de negociações vai ganhar até 100 dólares se estiver usando a conta de demonstração Mas se caso estiver usando a conta real, pode ganhar de 2.500 a 10.000 dólares, mano Vem fazer parte da maratona Binomo, tá bom? Então baixa o aplicativo, não esquece também de seguir ele no Instagram Vai estar passando aqui, aqui embaixo e vai estar o link na descrição, tá? Então baixa o app, está disponível para Android e iOS e é isso Mas eu vou pegar uns blocos aqui já para fazer essa casa, velho E ó, eu vou fazer uma base, vocês falaram que era para eu fazer uma base de obsidian, velho Porque eu fiz... Ai meu Deus, peraí Oi meninas, vocês viram o gatinho que chegou aqui perto da praia hoje? Nossa, lindo demais Ele é musculoso ainda Ai meu Deus, elas estão quase chegando, velho Então eu preciso... Ai, sei lá, velho, fazer a nossa base aqui, galera Vamos lá, vou fazer aqui com obsidian E galera, comenta aí, base segura nos comentários Porque quem comentar vai ganhar coraçãozinho, galera Só lembrando disso, tá? Então cada palavra secreta que eu falar e vocês forem comentando Vocês vão estar ganhando um coraçãozinho Então tá, vamos terminar aqui de construir Ai meu Deus, velho Eu estou aos poucos aprendendo a fazer bases seguras, tá? E vocês também que testem no vídeo Pode ir meio que me dando dicas aí Do que eu posso fazer para melhorar, para colocar Eu posso usar também tipo mods de... Sei lá o que, velho O bom, galera, é que eu já tenho arma aqui Então qualquer coisa, se ela tentar, velho Olha a arma que eu tenho aqui Se ela tentar... Deixa eu ver se... Se eu consigo ver ela por aqui Ai, o bom é que eu não consigo ver ela Mas se ela tentar, eu dou um tiro nela Exatamente, a minha arma é gigante, velho Ó, eu vou me preparar Porque ele não gosta que nós vamos lá na base dele Mas eu gosto mesmo assim Ele é gato Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Oi, quem é? Quem é? Ai meu Deus Vamos mandar essa mensagem também para eu me ver, né, galera Porque, velho, o mundo é meu Eu estava aqui de boa E do nada, ela decide entrar aqui, velho Tá, vamos fazer o chão de obsidian também Essa base aqui vai ser segura Só de obsidian, tá bom? Então, ó, vamos lá, obsidian E eu vou mostrar para vocês um truque Que eu vou fazer aqui Que é de um comando, velho Que eu vou te ensinar para vocês Como completar toda essa área aqui, ó Tá vendo? Com, é... com obsidian Vocês vão fazer o seguinte, galera Vocês vão ficar nesse mesmo lugar Onde eu estou aqui Vai vir no chat Vai digitar Barra Fio Espaço Vai colocar aqui, ó Essa coordenada que está aqui Espaço Vai colocar 70 Espaço aqui Agora coloca isso assim Espaço E coloca isso aqui de novo E agora você coloca obsidian, tá bom? Escreve o bloco que vocês querem Pronto, ó Coloquei obsidian Agora eu vou copiar tudo isso aqui Tá bom? Vou copiar Vou vir para cá Para cá E eu vou simplesmente colar aqui agora, galera Olha a mágica em 3, 2, 1 Nossa senhora, velho Tá vendo? E agora pronto, velho Já temos aqui O negócio da hora aqui Bom, ela falou assim, ó Eu e as meninas É, peraí Entrei... Oi gatinho, tudo bem? Entrei aqui para te ver Eu e as meninas, né? Pode ser gato Você vai ganhar uns beijos Você gosta? Ah, eu gosto só dos beijos da minha namorada De vocês, não Mano, então elas vão vir querer realmente atacar beijos aqui para a gente, velho Ai galera, a gente não vai... Para mim eu não vou poder deixar, velho No último vídeo vocês viram que o Superman estava aqui para me ajudar Só que dessa vez ele não está aqui, velho Quem é o herói que vocês querem que eu chame aqui para o próximo vídeo para poder me ajudar, velho? Eu posso chamar o Homem-Aranha, o Flash, sei lá o que, velho Mano Crash Mass Sei lá, velho Vocês podem escolher aí que eu vou estar fazendo, tá? Ai meu Deus, deu uma travadinha aqui Tá, vamos lá Vamos colocar essas outras partes aqui também Pronto Ó, aqui assim agora Peraí, aqui assim, aqui assim Aqui assim, aqui assim Tá ficando tipo um castelo, entendeu? Ó, vamos colocar aqui Aqui, aqui, aqui E mano, tá top, velho Tá top demais Agora eu vou terminar de fazer os últimos ajustes aqui rapidinho Bom, pronto, acabei de... Olha isso aqui, velho Tá caindo flechas aqui Ai meu Deus Peraí, tem uma menina ali Ai não, velho Eu preciso adiantar... É a Patrícia Calma, meninas Elas estão furiosas, velho Tirando flechas do amor Tá, eu vou começar já aqui colocando essas lavas aqui, ó Vem lavinhas, vem lavinha E eu coloquei dessa outra parte aqui, ó Duas camadas de lava, tá bom? Pra ficar muito mais forte ainda Porque se elas tentarem pular Elas vão... Ai não, peraí Elas vão queimar na lava, velho Tá bom? Então, ó Vamos terminar de completar essa outra parte aqui Vai dar tudo certo, galera Calma que vai dar bom isso aqui, mano Vamos pra cima sim Não, calma, 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 calma Ai meu Deus Vai, coloca, coloca Boa E... Ai, pronto Pronto, tá ótimo, galera Agora eu só preciso... Ai meu Deus Correi pra cá, pra dentro E eu preciso agora colocar aqui algumas portas Ai, velho Eu preciso terminar rápido, mano Eu tô ouvindo flechas caindo aqui Ai, tá Vamos colocar portas de ferro aqui Pronto Tá um pouquinho protegido já, né, galera Que agora eu vou colocar isso aqui Ai eu coloco também isso aqui assim E pronto, velho A nossa base já tá aqui Porém, galera Eu não vou poder usar todas essas armas, não Vou ter que usar apenas algumas das armas, entendeu? Então eu vou escolher aqui Vou terminar de colocar Vou pegar aqui agora um baú, né? Mas eu vou deixar bem aqui mesmo Caso acabar, entendeu? Caso acabar minha bala Eu coloco Então, ó Vamos colocar aqui Vamos colocar, deixa eu ver Ó, eu vou guardar aqui esse sniper Aliás, eu vou levar tudo, velho Quer saber? Galera Eu vou levar tudo E parece que a gente já tá quase... Olha quem tá ali Meu Deus Mas cadê as amigas dela? Ai, não faço a mínima de onde as amigas dela tá Mas eu vou fazer um lugar aqui Pra gente ficar aqui em cima aqui, ó Entendeu? Calmou Ai, aqui tá bom Galera Olha só, velho Eu já tô aqui E peraí, mano Olha elas tanto de meninas que chegaram aqui, velho E elas tão me atacando E ela falou assim, ó Vem, amor Deitar comigo Vem, lindo Não fica esperando, não Não, sai fora Sai, sai, sai Deixa eu ver aqui por... Olha o tanto, velho Ai, nossa Eu tô sem armadura Não, vou morrer, vou morrer Eu tô com de vida, velho Calma, calma, calma Eu preciso da spawn point aqui, galera Calma, barra spawn point Aí, peraí Teve uma que morreu aqui, velho Calma, eu vou descer aqui Galera, eu tô um pouquinho... Olha o tanto Meu Deus Sai, sai daqui Ai, meu Deus Mano, elas tão doidas pra me pegar, velho Nossa, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ferrado, velho E agora? Calma, eu vou tentar pegar aquele sniper aqui E vou acertar Toma Ai, ela tá no... Peraí, como assim? Como assim? Galera, ela tinha que ficar no survival, né? É pela... Ah, não Fica no survival Sua medrosa Ai, velho, não Meu Deus Meu Deus Eu não acredito que ela fez isso Eu não acredito Vai, toma 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 também Toma também Boa Deixa eu ver quem tem mais aqui Ninguém vai conseguir me acertar Ninguém, 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 ninguém Toma Ai, não, não, não Galera, será que elas vão conseguir invadir aqui? Calma Ai, meu Deus Corre, corre Nossa, elas tão aqui já, velho Toma aqui pra você Aqui pra você também Ai, meu Deus Caraca, elas nem me atacam mais Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Ai, meu Deus Nossa Meu Deus Tá vindo todas atrás de mim, galera Mano Não, não, não Sai, 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 sai Sai, 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 sai Caraca, velho Eu tinha que ficar na minha base Eu vou voltar pra base Dá um beijo Que beijo, nada Ela que tem que invadir minha base, velho Ela que tem que invadir Ela que lute Que nem eu consigo invadir mais minha própria base, né Mas ok Ela que lute agora Já era Já era Já era Galera, seguinte, mano Quem gostou desse vídeo Já vai deixando Meu Deus do céu Já vai deixando o like Se inscreve no canal Ativa o sino também, tá bom Compartilha com o máximo de pessoas E, velho Parece que dessa vez A nossa base Já deu certo, velho Nossa senhora Deu certo mesmo Porque as meninas de biquínis Acabaram morrendo aqui na lava Tá bom Deixa o like Até mais E, ó, galera Eu vou terminar o vídeo Com esse super tiro lindo aqui agora, ó Ó, 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 ó É isso, galera Tchau